Oi galera beleza bom também para mais um vídeo canal esse vídeo hoje tem para vocês aí mais um vídeo referente a atualização dos aparelhos da Xiaomi dessa vez é o Poco M6 Pro e o Redmi 12 5G e o Redmi Note 12R na versão global estão recebendo o update para a Wiper OS versão 1.0.4.0 de código UMWMixM essa atualização foi liberada no dia 26 de março de 2024 está essa instalação disponível via recovery e de novidade galera ela vai trazer o update do pacote de segurança referente a março de 2024 é lembrando que se você está enfrentando algum bug vale a pena atualizar aqui as chances de corrigirem são grandes já se o seu aparelho está tudo ok galera não precisa ter pressa porque a gente sabe que as atualizações da Xiaomi são uma caixa de surpresa e que na hora de você atualizar pode muito bem e tudo certo tudo tranquilo e pode também muito bem te dar uma grande dor de cabeça então tomem cuidado ao para fazer o update caso o seu aparelho esteja tudo ok beleza eu só recomendo ter uma pressa para atualizar caso esteja enfrentando problemas tá tudo ok tá maravilha bateria e desempenho sem pressa beleza é isso aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo fiquem com o dê